Os seres humanos percebem o mundo através dos sentidos, então a gente tem a audição, a gente tem a visão, a gente tem o olfato, a gente tem o paladar, a gente tem o tato, a gente tem a própria ocepção também. Da mesma forma que a gente percebe o mundo através dos sentidos, a gente também se comunica através dos transmissores desse sentido. Então, comunicação verbal, cara, a gente vai emitir um som que vai ser captado pela audição. Então, visão, a gente vai se vestir de uma forma onde a visão da pessoa capta o que ela quer transmitir através daquela mensagem, através daquela roupa que ela tá usando e, enfim, causa uma impressão também. Só que a gente ignora a comunicação olfativa, que eu considero sendo um meio de comunicação não verbal, aquele que não envolve diretamente a fala, mais poderoso que a gente pode ter, cara. Mais poderoso do que a visão, por exemplo, que é você ver a outra pessoa. E por que eu acho, inclusive, que o olfato é mais poderoso do que a visão? Porque o olfato é o único desses sentidos que tá diretamente ligado ao sistema límbico do nosso cérebro. E caso você não saiba, cara, o sistema límbico é o responsável pelas emoções. É o sistema onde a gente armazena as memórias, a gente processa as emoções, a gente gera alguns sentimentos também, fica tudo ali no sistema límbico e o olfato tá diretamente associado a ele. Já que o olfato funciona da seguinte forma, a gente tem a cavidade nasal e aqui dentro a gente tem vários receptores olfativos que estão conectados ao bulbo olfatório, cara. E o bulbo olfatório pega e manda todos esses impulsos nervosos pro sistema límbico, que são decodificados em forma de emoções, sentimentos, enfim. Quando a pessoa sente o seu cheiro, cara, a primeira reação da pessoa ao seu cheiro não é racional. Eu falei tudo isso pra chegar nesse ponto. A primeira reação da pessoa em relação ao seu cheiro é puramente emocional. Ela literalmente vai se emocionar com o seu cheiro. Ou ela vai criar alguma memória, ou ela vai lembrar de alguma coisa, seja boa ou seja ruim, entende? É por isso, inclusive, que quando você sente o cheiro de algo específico, você tem um sentimento, você tem uma lembrança. E o seu perfume também pode causar isso nas pessoas, de uma forma proposital, inclusive. E é justamente essa capacidade de causar esse efeito, de emocionar as pessoas com o seu cheiro, cara, que eu chamo de comunicação olfativa. É isso que faz com que uma pessoa te dê um elogio, por exemplo. É isso que faz com que você se destaque nos ambientes, já que você tá usando um meio a mais de comunicação pra tá pertencente ali. Porque a grande maioria das pessoas, cara, não se preocupam em usar, que é o cheiro. É você ser cheiroso, ter um cheiro agradável. Então, isso é a comunicação olfativa. É isso que vai fazer com que você seja notado. Só que não é só usar um perfume por usar, cara. Comunicação olfativa é literalmente isso, se comunicar. Então, da mesma forma que você pode falar igual um frangotinho com a voz fina e falar igual um William Bonner com a voz grossa. E, obviamente, que a voz grossa vai pegar e vai agradar mais do que a voz estridente, fininha, assim. Você também pode adequar o seu cheiro aos ambientes. Eu acho que esse exemplo foi muito ruim na real, mas, enfim, o que eu quero dizer é que você deve se perfumar a fim de enviar uma mensagem mesmo, cara. Não é o perfume pelo perfume, porque se você só usar um perfume, a sua mensagem, a sua comunicação vai ficar confusa. As pessoas não vão entender, mesmo que inconscientemente, aquilo que você quer dizer. Então, você tem que escolher perfumes específicos pras ocasiões. Você tem que escolher perfumes que transmitam a mensagem que mais combina com você. E pra fazer isso, não tem segredo, cara. É você escolher os perfumes através da sua personalidade. Agora, isso sim tem segredo. Tipo, você tem que saber as características do perfume. Você tem que saber o perfil da sua personalidade, cara. É uma questão de autoconhecimento que eu demorei um tempo pra desenvolver. Mas depois que eu desenvolvi, pô, todo lugar que eu vou, literalmente, eu saio e alguém comenta no meu perfume. Por que o perfume é o brabo? Por que o perfume é x, é y? Também, mas muito porque eu sei usar o perfume certo do jeito certo, entende? Eu entendi o que é a minha personalidade, eu entendi quais são as características de uma fragrância que combinam com isso. E hoje eu sei me perfumar bem. E, cara, esse é um conteúdo um tanto quanto específico sobre perfumaria, comunicação olfativa. Até hoje, não vi ninguém abordando isso da forma com que eu tô abordando. E eu realmente sinto que esse tipo de conhecimento pode ajudar muita gente. Porque a consequência de você se comunicar bem olfativavelmente, que são os elogios, que é o reconhecimento, que é as pessoas te notarem no ambiente, são muito boas. E isso pode desenvolver autoestima nas pessoas, assim como desenvolveu pra mim. Eu fui desenvolver autoestima depois que eu fui cheiroso, cara. Eu chegava no lugar e as pessoas, nossa, João, como você tá cheiroso. Mano, que cara que não se sente bem com isso. Mas tem todo o contexto pra isso acontecer. Não é só pegar um perfume x e usar. E eu tenho certeza que esse tipo de conhecimento pode ajudar muita gente em diversos contextos. Às vezes o cara que é tímido e não sabe trocar uma ideia. Às vezes o cara que é inseguro com a aparência. O cara que se sente baixo, o cara que se sente estranho. O olfato das pessoas, ela não mede essas coisas, sabe? São coisas secundárias, cara. Você pode ser esquisito. Se você for cheiroso, você vai ser o cara cheiroso. Isso que eu acho mais legal da comunicação olfativa. É lindo, cara. Transforma vidas, literalmente. Enfim, eu tô me propondo a espalhar isso pela internet. E é espalhar da forma certa, cara. E eu fiz um curso ensinando justamente tudo que eu disse pra que você consiga esse mesmo efeito de ser notado, de conseguir elogios através do uso da comunicação olfativa. Você aprender a usar a perfumaria de uma forma inteligente ao seu favor. E se você tiver interesse em explorar mais esse meio de comunicação que você vai ter em relação às pessoas ao seu redor, cara. E fazer a diferença por isso, porque são pouquíssimas as pessoas que têm conhecimento do que eu tô falando aqui. Se você quiser aprender tudo isso no passo a passo, confere o link que tá aqui nos comentários fixados, porque eu tenho certeza que vai ser algo muito revelador pra você o que eu falo lá. E é isso. Um vídeo rapidão aqui pra vocês. É nóis. Tamo junto.